Quinta-feira, 18 de abril de 2024, aqui notícias com o Maritório Dantas, falando direto da MA270, trecho Sucupira do Norte, Mirador, fazendo o registro de mais um acidente. Acidente ocorrido com este caminhão carregado com galinhas, na noite desta quarta-feira, por volta das 9h40. Este caminhão tombou após não ter dado conta de fazer essa curva. Aqui da ladeira do Vão do Cedro, que fica aproximadamente aí uns 14 quilômetros da cidade de Sucupira do Norte. Motorista, segundo informações, passa bem, ele não está no local e aqui, muita galinha aqui, nessas caixas. Acredito que se a população não aproveitar, tudo isso aqui vai se perder. Então, eu acredito que não será nada demais se a população tentar aproveitar algumas dessas aves, até mesmo para não se perder, como já falei anteriormente. Então, são muitas. Uma carrada fechada de galinha. O caminhão é um Ford cargo, o acidente por volta das 8h40 da noite de quarta-feira. Então, está aí o registro feito. Então, registro mais um acidente na rodovia estadual MA270, trecho Sucupira do Norte, Mirador. Hoje, quinta-feira, 18 de abril de 2024. Esse trecho aqui já foram registrados vários acidentes, inclusive vários deles com vítimas fatais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto